Eu li, aí vim no outro dia, no outro dia era a prova. Nossa cara, quando eu não sei, foi a primeira prova que eu falei, se eu vou te vestir, sabe? Eu tomei um pau, tomei um pra caralho. Aí, cara, eu falei, olha, não pode ser só. Aí, no ano seguinte, e aí, eu vou pegar a rotina aqui. Parou de falar, catatau, e acelera, catatau! Mas tenta ficar na trilha, catatau. Oi! Você foge da trilha. Eu que sou o passageiro, olha o guiado. Olha o guiado. Olha o guiado. Passageirão. Ainda bem que tá filmando. Dá espaço. Olha o guiado. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que coisa horrível. O guiado. Olha o guiado, que coisa horrível. Olha o guiado.